E por unanimidade, a primeira turma do Supremo decidiu tornar réus a deputada federal Carla Zambelli e também o hacker, o Walter Delgatti, pela invasão de sistemas do poder judiciário, entre eles o site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, decisão da primeira turma do Supremo, Delgatti e Carla Zambelli viraram réus. Isa, conta um pouco para o nosso assinante o contexto do que se trata de fato esse caso que estava em análise na primeira turma do Supremo, por favor. Andréia, uma decisão muito rápida da primeira turma, porque o caso, ele começou a ser analisado, eu estava me posicionando para entrar ao vivo aqui no estúdio e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, também foi bastante sucinto em suas palavras. Para você que está em casa entender, o que cabe nesse julgamento hoje é o fato, se eles devem ou não passarem por esse processo, terem um julgamento. Não há uma análise ainda do mérito, é só o seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai ou não vai atender a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e Carla Zambelli será ré. E eles estão entendendo que sim, que ela deve ser processada pela denúncia formalizada, que a acusa de ser a mandante de invasões que foram feitas aos sistemas de justiça. Esses sim, que foram de fato praticados pelo hacker Walter Delgatti, mas que segundo a Procuradoria-Geral da República, Carla Zambelli seria a mentora intelectual. Foram 13 invasões em seis sistemas diferentes. Teve aquele que tentava colocar um falso mandato contra o próprio ministro Alexandre de Moraes e destaco ainda que na denúncia da Procuradoria-Geral da República, eles falam a respeito de medidas que poderiam ter beneficiado traficantes, pessoas que são acusadas de crimes graves e que por conta dessa tentativa de invasão, quase que é claro, teve ali um prejuízo para a justiça.